Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de recomendações. Vocês pediram isto no ano passado, eu agora estou a não fazer, portanto, este ano eu vou fazer. É um vídeo em que eu basicamente, uns dias antes da Black Friday, vou-vos dar algumas das minhas recomendações de produtos favoritos para a Black Friday e deles que eu sei que provavelmente vão acontecer, de modo a guiar-vos um bocadinho, se calhar, no que é que eu acho que são as melhores tendências e os melhores produtos nesta altura do ano. São basicamente as minhas recomendações, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, temos que obviamente começar por Wild, este eu sei, os descontos. E posso-vos dizer que vou ter um código de desconto com eles durante esta semana que dá-vos um bocadinho mais de desconto, normalmente o meu código com a Wild é de 20% e até 5 de Dezembro começa a 17%, portanto, quando este vídeo já saiu, o código de desconto já está ativo e é um código de 25% de desconto que vai ser, portanto, para a semana da Black Friday e vai até 5 de Dezembro, podem utilizar ou nos refills ou nas cases. Eu tenho aqui os cheiros novos e quero-vos dizer que o Frankincense & Mir, se é para pedirem algum cheiro dos novos, Frankincense & Mir é o meu favorito, estes são cheiros de edição limitada agora para esta altura de outono, inverno, natal. Este é um dos primeiros deals, um dos primeiros descontos que eu acho que vocês devem aproveitar se compram Wild, se têm curiosidade ou se já usam. Sei que há muita gente desse lado que usa Wild e aproveita esta altura do ano para comprar refills, obviamente, muito mais baratos, portanto, uma código que eu vou deixar aqui no ecrã é Rita25, é só até dia 5 de Dezembro no caso de quererem aproveitar para comprarem refills já para os próximos meses ou se quiserem comprar algum dos cheiros de edição limitada. Frankincense & Mir são os novos, Muldwine, Apple & Cinnamon, sendo que o meu favorito é Frankincense & Mir. Este é logo o primeiro desconto que eu acho que podem aproveitar agora para a Black Friday que é 25% desconto. Depois temos que falar, obviamente, de Look Fantastic. O Look Fantastic é daqueles que eu posso-vos apenas dizer o que é que tenho mais ou menos na minha wish list porque a verdade é que eu não sei bem que descontos é que eles vão ter. Sei que vai haver muita coisa que vai estar a 30%, 40% desconto e vai ter mais 11% de desconto por cima com o meu código, mais ou menos. Sendo que os descontos em si mesmo eu só vou saber no dia da Black Friday, portanto, este vídeo como está a ser gravado alguns dias antes da Black Friday, eu não vos posso dizer ao certo qual é que será o desconto. No entanto, o meu código RITABIRES, que é este, vai-vos dar extra. No entanto, neste caso, especificamente na Look Fantastic, é melhor irem me seguir ao Instagram porque eu no dia da Black Friday vou deixar as minhas recomendações favoritas de todos os segmentos. Vai ser muitas stories, mas eu vou basicamente deixar, tal como fiz na Singles Week, quem me segue já no Instagram sabe o que é que eu fiz, deixei basicamente 10 stories para recomendações de cabelo, 10 stories para recomendação de maquilhagem e 10 stories para skincare. Não faço ideia como é que vou fazer na Black Friday porque vou fazer recomendações de vários sites, não só da Look Fantastic, portanto, obviamente, vai ser um bocadinho mais difícil, se calhar até vou pôr em stories 4 produtos de uma vez e vocês acedem logo ao link ou usam o meu código e eu não ponho o link nem nada, mas a Look Fantastic vai ter sem dúvida vários produtos em desconto. Eu posso-vos dizer o que é que tenho na New Wish list assim de produtos que eu quero mesmo. Obviamente, eu acho que na Black Friday nós devemos aproveitar para comprar produtos que são um bocadinho mais puxados e que noutra altura não compraríamos porque são muito mais caros. Portanto, aproveitar os deals maiores e guardar os nossos produtos, os produtos que queremos mais caros para esta altura do ano, que é quando temos o maior desconto. Por exemplo, eu tenho na minha Wish list, tenho calendários de advento, por exemplo, tenho o da By Terry, que eu acho que já mostrei quando falei da Singles Week. O calendário de advento da By Terry está lindo. Tenho também o da Lumine, mas eu acho que o da Lumine não vai avançar. Mas o da By Terry, por exemplo, é este aqui, que é 199 euros e ele, por exemplo, na Singles Week estava com o meu código a 129. Creio que na Black Friday será algo parecido. Tenho assim estes Iconic London, estes kits assim maravilhosos. Quem quer experimentar a marca Iconic? Os produtos todos que eu tenho deles, eu por acaso agora quero muito, por exemplo, experimentar. Também tenho na New Wish list o novo Blurring Primer deles, mas, por exemplo, para quem quer experimentar vários produtos da Iconic, vocês têm estes kits assim que são mesmo de Natal e agora esta altura é boa porque já há imensos kits de Natal e vocês põem os códigos de desconto e ficam super baratos. Para além dos kits em si já serem mais baratos comprar um kit, porque eles fazem com que seja um bundle em que vocês têm sempre um ou dois produtos gratuitos, sem de meterem um código por cima fica muito mais barato. Tenho também este kit aqui maravilhoso que é da First Aid Beauty, que eu adoro. Há aqui três produtos que eu já experimentei e adoro e é o First Aid Beauty Clean, Smooth and Groovy Kit. Traz quatro produtos full size e um deluxe, este assim. O kit está avaliado em 116 euros e está neste momento a 63 e ainda tem mais desconto por cima com o meu código. Olhem, cá está na minha wish list. O tal Iconic Blurring Primer. Estão a ver? Skin Tint Blurring Primer. Aliás, não. São dois produtos que eu tenho na minha wish list. É o Under Glow Blurring Primer Sozinho, que é este aqui e tenho o Smoother Blurring Skin Tint, que são dois produtos completamente diferentes, mas que são da mesma coleção, que fazem o efeito blurring. Este é o primer e este é o Skin Tint. Isto parece-me um género de produto parecido àquele da Fenty Skin, aquele Easy Drop. Portanto, está aqui na minha wish list, achei maravilhoso. Quem quer experimentar produtos da Revolution? Também tem este calendário de adentro que eu também achei bonito. Ainda não está disponível, mas eu creio que poderá estar na semana da Black Friday. Diz aqui disponível brevemente. Que é o Revolution Pro The Icons 12 Day Advent Calendar. Tem assim só 12 produtos em calendário de adentro da Revolution Pro. E tem aqui uma boa seleção deste batom, lip gloss, lápis de lábios, blurring stick. Tem duas eye shadow palettes. Aliás, não. Uma paleta de iluminadores de rosto. E uma de sombras para os olhos. Tem em pó. Portanto, tem assim vários produtos. Isto também é uma boa. Eu acho que os calendários de adentro são sempre bons deles, seja com desconto ou não, porque eles já fazem com que os calendários de adentro valham muito mais do que pelo que se compra. E nestas alturas de Black Friday, se vocês não meterem códigos de desconto por cima, fica muito melhor. Obviamente, o da Look Fantastic, o calendário... Todos os calendários de adentro que eu fiz aqui em unboxing no canal, são calendários de adentro que eu acho que vocês devem aproveitar, se quiserem, na Black Friday. Eu estou de olho no da Rituals, que é o que me falta. Por exemplo, vou ver o site da Rituals. O site da Rituals.pt faz sempre bons descontos. E eu vou ver, por exemplo, se eles fazem desconto no calendário da Rituals. É uma boa opção. Obviamente, já sabem que o da Charlotte Tilbury tem o meu código de desconto, que é este aqui, que não tem um O, tem um 0, ok? Este código de desconto dá-vos 15% na vossa primeira compra. Podem utilizar no calendário. Não sei se vai dar para acumular na Black Friday com descontos de Black Friday, mas é uma questão de tentarem. Obviamente, também tem o calendário da Look Fantastic, que eu já vos falei várias vezes. Ele na Singles Week estava a 88€, e o valor aproximado em produtos são 550€, portanto, estão a ver que é tipo um ganda deal. E acredito que no Black Friday vai ser igual ou mais barato ainda. Para além, obviamente, daqueles produtos que eu falo sempre aqui no canal, tipo Phila Chemistly Elasticizer. Há estes duas, assim, que eu gosto imenso de shampoos secos. Por exemplo, estes da Living Proof, que sozinhos custam tipo 25€. Em dupla custam 33€, com o código de desconto vai para os 25€, fica super em conta. Produtos como Inkey List, The Ordinary. Tudo o que são produtos que, por exemplo, eu uso diariamente e estou sempre a recomprar, eu gosto de esperar para esta altura da Black Friday, ando a juntar e deixo de comprar produtos um bocadinho antes da Black Friday para depois comprar e fazer um ganda stock de produtos que eu estou sempre a usar. Porque, imaginem, eu estou sempre a recomprar a Black Inkey List e The Ordinary e, portanto, cheguei a esta altura e, se fica muito mais barato, eu compro, sei lá, dois ou três produtos do mesmo para depois ter em stock para quando acabar um ter o próximo. Imaginem, Niacinamide eu estou sempre a comprar, Acidilorante eu estou sempre a comprar, Rekinol eu estou sempre a comprar, Cleansers eu estou sempre a comprar. Aproveito a esta altura os Cleansers, por exemplo, de rosto. São os produtos que eu acabo com mais rapidez. Eu aproveito sempre a esta altura para comprar dois ou três Cleansers de rosto, se quiser, ou do mesmo ou diferentes para ir usando. Bálsamos de lábios para castanhamentos, mas são sempre aqueles produtos, por exemplo, que eu acho que devem aproveitar a estas alturas. Se gostarem até de coisas um bocadinho mais caras, tipo um Laneige, Lip Balm, etc. Aproveitarem esta altura para comprar estes produtos que são mais caros. E, obviamente, ainda aqui em Look Fantastic, eles costumam ter uns gandas deals em produtos de cabelo, ou seja, no caso, ferros de cabelo, seja de esticar, de enrolar, etc. E eu já estou a ver aqui, por exemplo, este Babyliss Hydrofusion Styler, que está na minha wish list. Ele era 116 a 58 e ainda é possível pôr-se o código por cima. Seja enroladores, seja kits de fazer ondas, aqueles kits da T3 que têm, tipo, vários enroladores com vários tamanhos, pranchas para esticar-se, calores. O que vocês acharem que, bem, que é o que vos interessa, acho que estes tipos de utensílios que são mais caros é sempre uma boa altura para aproveitar na Black Friday. É assim, obviamente, vou-vos dizendo os códigos aqui, estou-vos basicamente a dar recomendações assim por alto, mas todos os meus códigos vão estar na caixa de descrição, atualizados. Portanto, consultem lá os meus códigos para utilizarem e, obviamente, vão-me seguir no Instagram que eu vou dar recomendações mais específicas, principalmente de maquilhagem, que é aquelas coisas que vocês me estão constantemente a pedir. Falando de maquilhagem, tem Make Beauty e Cephora. Ora, Cephora na Singles Week fez 30% de desconto e eu creio que eles na Black Friday, eu não sei esta informação, mas eu estou a assumir que, como fizeram 30% na Singles Week, poderão, eventualmente, na Black Friday, fazer, tipo, uns 30% também ou 40%. Na minha wish list da Cephora, está, acima de tudo, o da Beauty, a paleta nova Empowered, que eu fiz review aqui no canal, vou por aqui, para vocês verem. Obviamente, a Empowered com o que eu fiz review não é minha, mas eu fiquei apaixonada pela paleta, acho espetacular e se querem ver a paleta em ação, este vídeo é bom para vocês verem se querem ou não a paleta. Eu, por exemplo, vou aproveitar a Black Friday da Cephora para comprar a paleta. Acima de tudo, eu acho que vocês devem pôr, tipo, fazer, acima de tudo, fazer uma wish list com alguma antecedência e depois, no dia, vêem se entra ou não em desconto. Eu não tenho códigos de desconto com a Cephora, mas, por exemplo, a Ana Pacific tem, ela, não sei se ela vai ter especificamente na Black Friday, por acaso não lhe perguntei, mas sigo a Ana também, porque ela poderá ter algum código de desconto com a Cephora na altura da Black Friday. Eu vou usar o código dela, sem dúvida, e vocês também poderão usar, obviamente. Ela costuma ter sempre algum código que dá um extra nesta altura, portanto, é uma boa pessoa para irem seguir para verem se tem algum código de desconto. Quanto a Charlotte Tilbury, por exemplo, que é uma marca que eu tenho falado muito aqui no canal ultimamente, é assim, eu devo dizer que a Charlotte Tilbury, por muito que nós já tínhamos na Cephora Portugal no site, irem comprar o site oficial da Charlotte Tilbury compensa muito mais. Porquê? Porque eles entregam cá em Portugal em, normalmente costuma ser 4 ou 5 dias úteis, portanto, não chega a uma semana completa com os dias não úteis, tipo fim de semana. Eles têm muito mais bundles do que propriamente na Cephora. Normalmente na Cephora até não têm, não online, não têm os produtos todos. É muito mais caro e os bundles online, vocês primeiro podem utilizar na primeira compra, podem utilizar o meu código. E depois, mesmo que já não seja a primeira compra, eles têm sempre bundles de Black Friday em que fazem, imaginem, 2 ou 3 produtos, 30% de desconto, ou 5 produtos a 40% de desconto, por aí, portanto, compensa sempre, na minha opinião, compensa sempre comprar no site oficial da Charlotte Tilbury versus, por exemplo, uma Cephora neste momento, porque eles têm muito mais bundles. Para além disso, vocês têm o programa de rewards, ou seja, vocês vão juntando pontos conforme vão fazendo compras e, mesmo que não tenham, imagina, mesmo que não tenham aproveitar códigos de desconto efetivamente naqueles produtos, podem ir juntando pontos que depois vos vão dar, se calhar não vos vão descontos, às vezes vão descontos tipo 10% ou 10€, mas depois, às vezes, oferecer-vos também um produto full size gratuito. A mim já me aconteceu ofereceram um botão gratuito, já me ofereceram uma sombra de olhos gratuita e, pá, já me enviaram 10€ de desconto, já me enviaram 15% de desconto, portanto, eles vão mandando estas coisas conforme vocês vão fazendo compras no próprio site oficial, não tem problemas com a Aflândega, chega super rápido e tem a linha toda. Portanto, nesse aspecto, aconselho ir ao site oficial da Charlotte, sem estresse. Outro site oficial que eu aconselho é o da Pat McGrath, que esse, sem dúvida, eu vou me desbardalhar no site da Pat McGrath e isso eu sei. Eles, neste momento, se vocês fizerem compras acima de 50, eu não sei se ele está em dólares ou euros, eu acho que está em euros, acima de 50€ é 30% de desconto, acima dos 100 e tal euros é 40% de desconto? Não. 35% de desconto acima dos 100 e tal euros e depois acima dos 250 euros tem 40% de desconto em tudo, que para uma marca cara como a Pat McGrath é incrível. Obviamente, eu não vou fazer 250 euros em compras para ter os 40%. Estou, fingers crossed, à espera que ela no dia não tenha estes limites e faça tipo do género. 40% de desconto em tudo ou 40% de desconto em alguns selecionados e tenha lá produtos que eu quero. Por exemplo, eu quero muito a coleção da Taylor Swift, tem o batom vermelho, tem a paleta de sombras, quero muito os glosses que a Ana Pacific está sempre a falar daqueles luster cenas glosses que são bem de gires que são tipo do ochrome. São lindíssimos, estes, por exemplo, costumam haver sempre, pelo que me dizem, costumam haver sempre em packs tipo de 2 ou de 3, 40% de desconto ou 50% de desconto. É uma questão de ir em venda. Obviamente, isto é um site que eu estou-vos a aconselhar, todos os sites que eu estou-vos a aconselhar aqui são sites em que não há problemas com a alfândega, seja Wild, Maki Beauty, Look Fantastic, Charlotte Tilbury, Pat McGrath. Eu ainda não comprei no site da Pat McGrath, mas a Ana já comprou e eu tenho bastantes seguidoras desse lado que já me deram recomendações do site da Pat McGrath e que dizem que não há problema que venham super rápido para Portugal. Eles até dizem 3 dias úteis, que eu acho um bocado pouco, mas há de ser pouco tempo e não para na alfândega também. Portanto, Pat McGrath, se tiverem algum desejo de consumo assim mais luxuoso, Pat McGrath também é uma boa coisa para estar a do olho, principalmente no site oficial dela, porque lá está. Pá, 50€ na Pat McGrath não é difícil de gastar, porque uma paleta dela são 100 e tal euros e têm logo 30% de desconto. Ora, 30% de desconto numa paleta tão cara já é imenso dinheiro. Portanto, só se fizerem uma compra, já acima dos 50% já têm logo um desconto, assumindo que ela não faz nada a extra para a Black Friday. Portanto, fiquem também atentos, embora, obviamente, há a Pat McGrath na Cefra Portugal. Eu não sei se eles vão ter desconto também no Pat McGrath. Eu sei que eles costumam fazer. Comparem sempre, porque muitas das vezes os sites oficiais têm vantagens em termos de descontos. Podem fazer mais descontos do que os revendedores. Não quer dizer que por esse motivo podemos anular uma Cefra ou whatever, porque eles podem fazer tipo uma campanha wow e às vezes fazem, mas fiquem de olho e comparem o site Pat McGrath com Cefra. Outra coisa que devemos falar é McEbeauty. Já sabem que McEbeauty é um dos mais rápidos a chegar a Portugal. Eu tenho um código de desconto com eles. Era RitaPis10, agora é MRita47. Eu não sei, decora. Eu vou pôr aqui. Este é o código que está válido até ao fim de novembro, ou seja, até ao fim de 30 de novembro. Eu sei que a McEbeauty normalmente costuma fazer na Black Friday, costuma fazer tipo 25% de desconto em tudo na loja online, dá para acumular com o meu código por cima. Experimentem, eu não tenho a certeza, mas eu acho que os descontos que eles têm de Black Friday e tentarem no checkout aplicar o meu cupom de desconto, este aqui, eu acho que dá para acumular os dois. Obviamente, McEbeauty vocês têm mil e umas escolhas, principalmente escolhas mais em conta que eu adoro, eu aconselho muito. Más que as presteiras baratas na McEbeauty são mais baratas ainda do que comprar, por exemplo, um Wells. Os Liquid Vinyl Superstay da Maybelline, tanto os vinil como os matte, são ótimos. Eles têm as cores todas, são muito mais baratas. As paletas de sombra, pá, a McEbeauty tem paletas de sombras maravilhosas, tipo, desde W7, Revolution, a Influence da Lily Makes, se vocês têm, sem dúvida, comprar isso que é maravilhoso. Tem aquele iluminador da Technique que eu adoro, pá, tem N coisas na McEbeauty que eu adoro e, portanto, eu vou dar recomendações específicas mesmo no dia. Tem aquelas sombras Turbo Magic da Constance Carol que eu também adoro, também estou sempre a falar. As líquidas da Corazona, tem assim um monte de coisas que eu já falei aqui no canal, estou sempre a falar das coisas da McEbeauty, portanto, recomendações mais específicas eu poderei dar no dia, mas, obviamente, temos que falar do Cult Beauty. Cult Beauty, eu não tenho conta de desconto com eles, aliás, eu tenho só na primeira compra, se vocês forem clientes novos no Cult Beauty, também não há problemas com a Alphan, Gabado é, se vocês forem clientes novos no Cult Beauty, eu também tenho código com eles que é, eu vou por aqui, fita, RP, qualquer coisa, não sei ao certo. Isto dá-vos algum desconto, não sei se dá para acumular com descontos do Black Friday, mas experimentem sempre, nunca se sabe, sinceramente, eles às vezes têm exclusões para, as outras vezes não têm exclusões absolutamente nenhumas, portanto, é uma questão de experimentarem. Cult Beauty, se querem, se são como eu, querem comprar Vivo constantemente, a marca da Jamie Genna Vivo, Cult Beauty é o sítio para comprar. Eu sei que eles, no site oficial da Vivo, eu sei que, durante muito tempo, não sabia, agora já sei que já várias pessoas me disseram que eles entregam em Portugal sem parar na alfândega e não há stress. Eu sei que eles também vão fazer códigos, vão fazer códigos de desconto e bundles, etc, portanto, comparem Cult Beauty com o Vivo, no entanto, eu tenho sentido que é sempre melhor comprar no Cult Beauty porque eles têm mais descontos do que no site oficial Vivo. Não sei como é que será agora, obviamente a marca já tem dois anos, já, se calhar já têm tipo budget para fazer mais descontos oficiais. É uma questão de se comparar Vivo.co.uk com Cult Beauty, não há problema em alfândega em nenhum dos dois. Quero muito um dos batons novos, estou naquela do se compro na Black Friday ou se compro na loja especificamente, porque eu vou à Escócia e ela é uma loja Vivo. Provavelmente vamos bardalhar na Black Friday porque se for mais barato compensa. Ah, na taxa de nona, não falei na taxa de nona, e as minhas melhores paletas na minha coleção são na taxa de nona e eu comprei sempre em bons descontos. A primeira que eu comprei foi num desconto da Look Fantastic o ano passado, por exemplo, na Black Friday do ano passado, 2021. A bronze estava tipo, é uma paleta de, sei lá, eu acho que é 69€ e a bronze ficou tipo a 40 e tal euros, 50, que para a Natasha de nona é muito bom. Reparem, é na taxa de nona e Look Fantastic, códigos de desconto, cenas, porque eles costumam fazer grandes descontos. Eles já há duas semanas na Singles Week fizeram bons descontos, não eram em todas as paletas. Eu tenho a sensação que eles excluem sempre as mais recentes dos descontos, mas eles costumam fazer sempre bons deals em na taxa de nona porque obviamente é uma marca super requisitada, eu até atrevo a dizer que é uma das marcas mais requisitadas da Look Fantastic e portanto, eles devem fazer bons descontos nessa altura, obviamente, experimentem o meu código e sigam-me no Instagram que eu vou dar mais recomendações. Se gostam de perfumes, devem aproveitar esta altura, eu sem dúvida que vou aproveitar esta altura para comprar perfumes. Perfumes é aquela cena que mesmo que vocês comprem o mais pequeno tipo de 30 ou de 50 ml, nunca é uma coisa barata. Vocês não conseguem comprar um perfume, quer dizer, conseguem, mas não são... Os perfumes, entre aspas, mais de luxo ou mais caros são sempre... Os tamanhos pequeninos são sempre acima de 50 euros, a verdade é essa. Tudo que é perfumes assim, vá, os que eu considero bons acabam por ser um bocado mais caros, coincidentemente ou não e são sempre coisas que eu aproveito na Black Friday para comprar. Por exemplo, ano passado, eu comprei mais uma Margiela Réplica que é uma marca que eu adoro, comprei na Black Friday e ficou muito mais barato. Tem em mil e um perfumes que compensam nesta altura desde John Malone, Mais ou Mais Gela Réplica, em Byredo, também é uma marca de perfumes muito boa, assim mais premium, que se lá está, se eles tiverem custo 30% em tudo, é uma boa altura para comprar, por exemplo, um perfume Byredo ou um perfume Mais ou Mais Gela, qualquer coisa que se achasse um bocadinho mais cara, com 30% de desconto por cima fica super em conta. Portanto, certeza que eu me estou a esquecer aqui de deles, mas acima de tudo é, obviamente, ver os meus vídeos de favoritos. Eu acho que os meus vídeos de favoritos do mês e houve alguém que apontou isto quando eu falei se queriam que eu fizesse trimestralmente ou mentalmente, eu havia que me disse Rita, não, não faças trimestralmente porque isto é uma boa maneira de sabermos recomendações tuas mensais e mesmo que não queiramos naquele mês, quando estivermos numa de quer comprar alguma coisa, quer ver alguma coisa, vamos ver os teus favoritos mensais todos para trás e temos ali uma data de recomendações de coisas que tu gostas e que poderão ser boas alternativas para nós. E portanto, eu para estas coisas digo sempre, vejo os meus produtos favoritos do mês, os meus favoritos do ano passado que mantêm-se muito para este ano, eu passo sempre os de um ano para o outro, obviamente vou acrescentando produtos que descubro novos neste ano, mas tudo o que são favoritos do ano passado são boas recomendações para agora, produtos favoritos, eu falei dos 10 melhores produtos, eu vou deixar aqui em baixo também na descrição, eu falei dos 10 melhores produtos que vocês devem ter para cabelo, pá, esse vídeo é excelente se querem ver recomendações de produtos para cabelo, falo desde Olaplex, Revolution, Revox, Philly King, todos aqueles produtos que eu estou sempre a falar aqui, também falei dos 10 produtos indispensáveis para maquilhagem, lá está, os meus top 10, tipo, Best of the Best, portanto, esses são vídeos que acho que podem ver para recomendações e depois voltarem a este vídeo para verem todos os códigos de desconto e onde é que eu acho que vão haver, sem dúvida, descontos. Deixem em baixo as vossas recomendações, eu falei das minhas, mas também quero saber das vossas, porque a verdade é que muitas destas recomendações que eu dei aqui hoje foram vocês que me deram, obviamente este vídeo é altamente consumista, isto quase que incentiva a malta a comprar e eu não quero nada disso, eu quero simplesmente, porque vocês dizem-me sempre, Rita, tu encontras sempre os melhores deals, como assim compraste isto, este valor, ele disse connosco e é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Para partilhar convosco o que eu acho que são os produtos que devem ficar mais atentos e o que é que devem tentar aproveitar na Black Friday para salvar e gastar um bocadinho menos dinheiro e poupar um bocadinho a vossa carteira, se quiserem comprar os produtos, se não quiserem comprar nada, pá, ignorem este vídeo que isto é, não faz sentido para vocês, isto é de modo a tentar-vos ajudar e vocês ajudarem-me a mim também, porque eu sei que vocês vão deixar grandes comentários em baixo numa caixa de comentários e vão dar grandes deals e grandes cenas, principalmente Black Friday de Pat McGrath, me ajudaram imenso e eu estou de olho na cena. Eles têm mesmo um separador que diz Black Friday deals e Black Friday offers que eu nem sequer nunca tinha reparado naquilo e foram vocês que me disseram para eu ir lá ver. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Acima de tudo, este vídeo ajuda-vos um bocadinho, mas melhor que este vídeo vai ser seguirem-me no Instagram na sexta-feira 25 porque eu vou fazer um monte de stories, eu vou estar em viagem mas eu não vou fazer nada na viagem nesse dia, eu vou só fazer stories de recomendações de produtos e depois no dia seguinte logo vos mostro a minha viagem porque a verdade é que nesse dia eu acho que o Instagram vai estar tipo Rita para de pôr stories de recomendações de produtos mas é assim. Foi o que eu fiz no ano passado, houve imensa gente que me agradeceu e disse que foi uma grande ajuda portanto eu vou fazer exatamente o mesmo deste ano. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido minimamente útil. Não teve assim boa informação, não vos mostrei produtos nem nada mas eu acho que isto ia ficar super longo, ia ser ainda mais confuso se eu vos estivesse a mostrar grandes produtos a não ser os da Wild que tinha aqui porque acabei de os receber e faz todo o sentido porque obviamente isto foi mesmo recebidos especificamente por causa do desconto da Black Friday e acho que fazia todo o sentido. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.